É possível separar então os frutos provenientes da jabuticabeira sul da sabará, mas mesmo assim aparecia um ponto ou outro, nesse meio aqui tem uma mistura de frutos. E é então por isso que nós utilizamos o LDA, para tentar melhorar aquela separação. Então com a aplicação da análise discriminante, nós conseguimos aqui na parte de classificação até 98% de acurácia, utilizando a primeira derivada de Savitz-Golei, mas o que interessa para nós é a parte de predição. O Nicolai naquela revisão ele bate muito na questão da predição. A predição ela tem que ser feita com um grupo de frutos, um conjunto de amostras que não foi utilizado na minha calibração e que tem que realmente ser bem diferente. Então o que nós fizemos? Construímos o conjunto de calibração com amostras de 2011, em um outro ano agrícola nós coletamos as amostras de predição. Quer dizer, é a mesma espécie, mas produzida em anos de diferença, eu tenho influência totalmente diferente das condições climáticas, etc. E com isso, claro que a minha acurácia tem que diminuir. Então sempre o conjunto de predição, o modelo da parte de predição, a acurácia vai ser um pouco menor. Mas mesmo assim, veja, nós conseguimos um resultado de 92% de acurácia na separação dos frutos, utilizando apenas o espectro Ni. Então para mim é um resultado fantástico. Fizemos a mesma coisa com açaí e jussara. Está na moda o consumo de açaí. Quem gosta de açaí aqui? É mais difícil, né? Eu não gosto de açaí. Trabalhei com açaí, mas não gosto. Mas, alguém sabe diferenciar? Eu apresentei parte dessa palestra no congresso de fruticultura, tinha uma paraense, ela na hora, ela chegou, apontou quem que era açaí e qual que era a jussara. Então veja aqui, para nós realmente que consumimos o produto, mas não temos o hábito de ver esse produto realmente in natura, ou seja, a planta, mas para a pessoa, o consumidor que é habituado com o produto, ele consegue diferenciar. Então aqui para nós realmente é difícil diferenciar os dois, veja que aqui o açaizeiro, que é uma planta totalmente diferente do palmiteiro jussara, apesar de pertencerem ao mesmo gênero. Então aqui nós fizemos só a mesma coisa, nós coletamos espectros dos frutos diretamente no espectrômetro, tanto frutos individuais como frutos em conjunto, porque seria o mais comum na indústria. a indústria vai receber o quê? Como são frutos muito pequenos, eles vão passar por uma esteira de seleção. Vai ser mais ou menos igual aquele espectrômetro que eu mostrei para vocês que determina o teor de umidade. E ali sim coletaria os espectros por cima, no conjunto de frutos. Aí, a mesma forma, jussara, açaí, os espectros são um pouco diferentes, quando coletamos todos, não dá para separar nada sem utilizar as técnicas quimiométricas. Então aqui a mesma coisa, 2010 coletamos diferentes genótipos de açaí e jussara, 2011 diferentes genótipos de açaí e jussara, coloração, os mesmos pré-tratamentos dos espectros, PCA e LDA. E com o PCA nós já conseguimos uma pequena separação. Então, com a coloração o resultado fica bom, mas não tão bom quanto o Ni. Aqui na coloração, quem conhece o fruto de açaí, ele tem uma serosidade que é chamada de pruína. É igual a uva. A uva que é roxa, vocês já viram que tem uma serosidade, não tem? Fica meio branquinho. Então, aquela serosidade chamada de pruína. O açaí também tem. Então, o que diferencia o açaí do jussara é justamente essa composição em pruína que tem na epiderme. Então, consegue, mesmo com a coloração, a separação razoável. Mas com o Ni, com o espectro do infravermelho, ele é muito mais eficiente, porque ele consegue as informações químicas presentes na polpa do açaí. E qual que é a principal diferença do açaí do jussara? O açaí, todo mundo consome porque fala que ele é energético. Ele não é tão energético. Ele tem uma quantidade de ácidos graxos ali presentes. Mas o grande promotor da venda dos frutos de açaí é o teor de antocianina. E essa antocianina é um composto antioxidante. Só que o jussara tem de 3 a 5 vezes mais antocianina do que o açaí. Então, consegue essa informação. Realmente, ele é bem diferente e consegue, então, separar os dois frutos. Então, aqui, nós fizemos a parte de classificação com o conjunto de 2010 e depois a predição com o conjunto de 2011. Então, veja que o resultado sempre na classificação é maior, chegando a 98%, por exemplo, apenas com a correção do espalhamento de luz, que é muito comum no espectro de frutos. E aqui, então, no conjunto de predição, a curácia diminuiu um pouco, foi para 97%, mas também um resultado bem interessante. Então, se alguém chegar na empresa e querer vender jussara como açaí, se aplicar, se tiver um espectrômetro NIO utilizando esse modelo, consegue separar os dois. Não tem como fraudar o industrial que está processando os frutos. E agora, eu vou passar, então, sair da parte de discriminação e autenticidade e entrar, então, na análise de tecnologia e de processos. É fundamental, hoje, na pós-colheita, nós utilizarmos métodos instrumentais. Vocês sabem qual é a capacidade, a nossa capacidade como ser humano de atribuir qualidade a uma fruta, em termos de velocidade? Quantas frutas nós conseguimos classificar por segundo? Pode chutar, não tem medo de chutar, não. Nós conseguimos selecionar um fruto por segundo. Em 2012, a necessidade dessas casas de embalagem aqui, essa foto foi eu que tirei, é a maior cooperativa agrícola do norte da Itália. É gigantesca. Em 2012, a necessidade era de sete frutos por segundo. Então, nós não conseguimos fazer esse tipo de seleção. Ano passado, no Congresso na Austrália, no Congresso Internacional de Horticultura, já estava falando em 15 frutos por segundo. Então, veja que a tecnologia vai avançando, essas casas vão se tornando cada vez mais modernizadas e a necessidade também da indústria aumenta. Então, eu tenho certeza que quando eu chegar aí nos 50, 60 anos, vai ser aí 100 frutas por segundo. Vai ser uma velocidade impossível de um ser humano classificar esses frutos. Então, realmente nós temos que utilizar métodos instrumentais, no caso aqui, unir, por exemplo, para quantificar sólidos solúveis, que é o mais comum em frutas. Aqui é um método que demora um monte, tem que cortar o fruto, espremer, colocar no agase, apertar o botãozinho, esperar o resultado, anotar. E aqui não, com a leitura de 30 segundos, eu já sei o teor de sólidos solúveis do meu fruto. Aqui para mostrar exemplos de aplicações industriais, que já existem, isso não é novo. Desde 78, algumas empresas, principalmente japonesas, já estão no mercado. Então, aqui, são espectrômetros, aqui é um grupo inglês, a Unitec, com espectrômetros para selecionar Kiwi, que funciona no teor de sólidos solúveis, maçãs. E essa aqui é uma grande empresa italiana, a Saakmi, veja que é um melão. A radiação penetrar nesse fruto, naquela casca de melão, atravessar e chegar no detector que está aqui embaixo, primeiro tem que passar bem rápido aqui, porque a quantidade de energia é tão grande, que se o melão ficar aqui muito tempo, ele cozinha. A energia que está ali dentro. E essa empresa consegue, com um espectro apenas Ni, quantificar o teor de grau Briggs, matéria seca, a maturação, a coloração da polpa. Então, eu posso colocar aqui, no caso dessa máquina, até 10 parâmetros de qualidade. Então, vejam que o potencial de aplicação dessa técnica é muito grande. Tá, Gustavo, mas isso que você está falando é que desde 78 está acontecendo. Então, o que tem de novo? O de novo, hoje, é o domínio da quimiometria. A quimiometria, hoje, está aqui, nas nuvens. Então, empresas que trabalham, têm um modelo quimiométrico, a empresa vai fazer o quê? Eu tenho lá minha casa de embalagem, estou lá selecionando, aqui no caso, Tangerina, eu tenho o meu espectrômetro, eu não tenho que contratar um quimiometrista, um químico. Eu faço simplesmente o quê? Pego o meu espectro, que é esse aqui, meu resultado, envio as nuvens, aqui já tem o modelo desenvolvido, e essa empresa retorna para mim, no meu tablet, no meu computador, no meu iPhone, qualquer coisa, o resultado da minha amostra, do meu fruto. Então, essa é a aplicação mais nova em termos de controle de processos. Quem tiver curiosidade, naquela revisão do Nicolai, tem três, acho que quatro ou cinco páginas mostrando diferentes espécies, cultivares, o tipo de espectrômetro, o modo de aquisição, a faixa espectral, o erro de predição obtido e a referência. E aqui tem uma série de aplicações, sólidos solúveis, textura, compostos menores, como pigmentos, é mais complicado, até pela própria sensibilidade da técnica. E aqui eu não vou falar, mas nós já desenvolvemos alguns trabalhos com isso, então, o mais novo foi o teor de determinação de teor de matéria seca em frutos íntegros e açaí e jussara. Quantificamos também antocianina em frutos de jabuticabeira, aqui sólidos solúveis em jabuticaba também, e antocianina, que seria o mais interessante comercialmente, em frutos íntegros e açaí e palmiteiras de jussara. Por quê? Aqui foi a ideia do projeto Jovem Pesquisador, que o doutor D'Alto, pessoa da Embrapa, trabalhava na época com açaí na Embrapa, e a ideia seria desenvolver um modelo com aplicação da espectroscopia NIR para selecionar frutos com altos teores de antocianina. Então, a empresa poderia agregar valor ao produto. Ela não iria vender uma polpa de açaí, que já é rica em compostos antioxidantes, mas ela poderia ter um produto que seria o premium, seria um açaí com mais antocianina em relação aos outros. Então, com esses modelos aqui que nós desenvolvemos, é possível sim selecionar frutos de açaí com alto e baixos teores de antocianina. Então, consegue ter realmente uma polpa diferenciada. Fizemos também com pêssego, esse foi um dos mais últimos trabalhos que nós fizemos. E o que eu gostei muito foi com macadâmia. Quem gosta de macadâmia? Ninguém comeu e já consumiu macadâmia? É uma delícia, tem um produtor lá perto de Jabuticabau. Então, ela chegou lá no laboratório, ela precisava quantificar o índice de peróxido. Não sei se são habituados com a parte de rancificação de gorduras. Nós temos que os óleos e gorduras sofrem dois tipos de rancificação. A rancidez hidrolítica, que é causada pela atividade da lipase, e a oxidativa, que é o contato desses ácidos graxos com o oxigênio, gerando o quê? Peróxido. E o peróxido, tanto a rancidez hidrolítica quanto a oxidativa, ela gera o quê? Ácidos graxos de cadeia curta, que dão o aroma e o sabor desagradável aos produtos que sofreram rancidez. Por exemplo, manteiga. Manteiga, se você deixar ali na sua mesa, ela vai começar a oxidar, e o aroma de rancidez é bem proeminente e pode causar uma repulsa. Acho que é muito comum quem já pegou nozes passadas, então você coloca aquela noz na boca, você sente um aroma, um sabor desagradável. Então, tudo isso é um processo de rancificação. E ela queria, então, quantificar isso em macadâmia. Nós recebemos uma aluna da Itália que precisava fazer um trabalho rapidinho, então nós pegamos algumas amostras e tentamos, então, fazer um processo de envelhecimento forçado. Pegamos macadâmias inteiras e metades e trituradas, colocamos a 45 graus por 30 dias, justamente para forçar o envelhecimento ou forçar o processo de rancificação. E aí coletamos os espectros, da mesma forma, eles são diferentes, mas sempre dominados pelo espectro da água, pela presença da água, as luzes hidroxilas. E aqui nós conseguimos, com o PCA, separar esses grupos em função aqui, no caso, não da oxidação, mas em função do formato da noz, que também é interessante para a empresa. O prêmio dela, seria o que ela ganha mais dinheiro, é a macadâmia inteira, a intacta, aquela redondinha, a maior, essa que ela ganha mais dinheiro. Então, ela precisa separar essa intacta das metades. Então, essa aqui ficou um pouco misturada, mas essa aqui de março já ficou bem separada. E a triturada, que é um produto que ela vende para a empresa de sorvete, essa assim fica bem separada dos demais. Mas o que ela queria mesmo, seria os modelos de predição para o índice de acidez.